oi pessoal hoje a gente vai falar desse parque do bob esponja ele vem dois personagens o patrick e o bob esponja aqui é o carrinho da montanha russa vou colocar o bob esponja levanta, encaixou, subiu, sai, ficou, desce, tem que encaixar o leitinho temos o patrick que ele pode ficar aqui, você gira aqui em cima aqui não, é aqui embaixo pode colocar ele aqui tá girando tem também, vou tirar o patrick daqui e vou colocar no barco e vou subir eu não tenho a russa aqui aqui tem um barquinho se mexe por aqui ó deixa eu vir aqui se mexe por aqui e ele entra deixa eu encaixar direitinho pronto e abaixar o bracinho dele também temos a montanha russa eu vou tirar ele aqui não vou usar o patrick também temos a montanha russa russa esse amarelinho aqui encaixa o bonequinho pra ele não cair pra ele não cair e esse lado aqui ele tem que abaixar os braços ele tem que abaixar os braços ó o patrick o patrick caiu é legal esse parquinho esse é o parque do bob esponja do que outra ele tem que vc ela tem que vc um um